Uma, duas, três pílulas de autoconhecimento, pare de desperdiçar sua vida com isto. Olá, feliz ano novo, estou passando para compartilhar algumas reflexões e ideias com você. Um reflexão minha para você. Pare de desperdiçar seu tempo, energia e foco se interessando por pessoas e projetos que não fazem diferença em sua vida. Cada minuto derramado em relações e tarefas vazias é um pedaço da sua vida que você escolheu jogar fora. Pedro Calabres Autoconhecimento é coisa séria. Inteligência emocional é coisa séria. Conhecer a mente humana é uma poderosa ferramenta para que você consiga sucesso, seja ele pessoal ou profissional. Enquanto você não assumir o comando da sua vida emocional, sua existência será palco de uma eterna batalha interna. Você viverá brigando com suas próprias emoções, aceitando o que não deveria tolerar, procrastinando o que precisa ser feito, insistindo naquilo e naqueles que merecem seu adeus, desistindo daquilo que merece sua persistência. Chega disso. Que tal assumir as rédeas, sair do banco do passageiro e ocupar o banco do motorista em sua própria vida? Foi pensando nisso que eu criei A Grande Mudança, um evento inédito, 100% gratuito e online. Serão quatro aulas ao vivo, junto comigo, entre os dias 18 e 24 de janeiro. Vou te ensinar aquilo que há de mais atual na ciência do autoconhecimento, inteligência emocional e mudança. Um roteiro completo. As melhores ferramentas e métodos para mudar sua vida com eficiência. Tudo baseado na ciência mais atual. Essas aulas não ficarão disponíveis quando o evento acabar. Ou seja, é uma oportunidade única e exclusiva. Não deixe para depois, porque não haverá depois. Você sabe o seu potencial. Então vem comigo para eu te mostrar como você pode atingi-lo. Dois grandes ideias. Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Rubem Alves Amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Oscar Wilde Em 2022, você tem a oportunidade de começar assumindo o comando daquilo que é mais importante, a sua própria vida. E é isso que nós faremos juntos na Grande Mudança. Será incrível estar junto com você nesse evento transformador. Te vejo semana que vem na Grande Mudança. Abraços, professor Pedro Calabres.